Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre esse grupo aí de humoristas, Portas do Fundo. Eu vou provar para vocês que dessa Porta do Fundo só sai merda, tá? Vamos para a vieta, depois nós continuamos esse vídeo. Pessoal, como se não bastasse, desde 2019, essa Porta do Fundo, tanto a época de Natal, eles fazem questão de zombar da imagem de Cristo, mesmo sabendo que vivemos num país laico, não temos religião oficial aqui no Brasil. Mas esses palhaços, todo ano agora, eles fazem questão de zombar da imagem de Cristo. No próximo dia 15 de dezembro, vai ser lançado um vídeo dessa Porta do Fundo, com Jesus, adolescente, em prostíbulo, usando drogas, onde Jesus tem atração pela mulher mais bonita, do prostíbulo. Isso é um absurdo. Além de um absurdo, isso é um crime, é uma violação. Porque está no artigo 208 da Lei nº 2.848, eles não podem vilipendiar publicamente a imagem de Cristo. Isso é uma ofensa a todos os cristãos. O que me chama a atenção, pessoal, eu não posso falar desse crime sem antes citar aqui o Ministério Público. Porque em 2019, teve várias denúncias contra o vídeo que eles publicaram naquela época lá, que deu maior polêmica. E mesmo assim, o Ministério Público não se comoveu, não atendeu. E o papel do Ministério Público, no caso desse, é investigar se foi comprovado, é punido, é responsável por esse crime. Mas o Ministério Público, quando se trata de um crime desse, quando se trata de um ataque, na verdade, um ataque desse, a religião cristã, o Ministério Público, não sei por qual motivo, o Ministério Público, eles se acovardam. Não dá iniciativa à investigação, não pune quem deveria ser punido. O resultado está aí. Novamente, esse ano de 2021, esse bando de palhaços, esses borra-bostas, vem novamente cometer o mesmo crime, reincidência. Porque não houve represária nenhuma por parte da lei, por parte da justiça. Então, eles se acham no direito de novamente vir e praticar novamente esse crime, com as suas reincidências, que já agrava mais ainda o crime. É uma maneira de atacar os cristãos. Eu gostaria de saber por que esses canalhas desse grupo Porta no Fundo não fazem uma brincadeira dessa com os muçulmanos, com os pessoal da Umbanda, entre outras religiões, com os pessoal do Candomblé. Por que ele cisma sempre de fazer isso, cometer esse crime contra os cristãos? Se eles são ateus, eu respeito. Mas mesmo se eles forem ateus, isso não justifica essa agressão. Isso é lei. Está no código. Está na Constituição Federal de 88. E será que nesse país não tem ninguém para tomar uma atitude para entrar com representação contra esse grupo de idiotas? Pelo perfil desse pessoal, dessa Porta do Fundo e pelo que eles fizeram com esse novo vídeo que vai ser lançado agora em 15 de dezembro? Seria mais justo ele ter feito isso? Já que se trata de jovens no prostíbulo, eles deveriam ter feito isso se referiram à mãe deles. Seria mais aceitável se ele citasse a mãe dele, alguém da família dele, desses filha do alvo. desses canalhas. Então eu peço aqui, mesmo que eu sei que eu não vou ser ouvido, mas eu vou pedir ao Ministério Público que também tenha vergonha na cara os promotores do Ministério Público e novamente não haja como se nada tivesse acontecido. Eu particularmente adoro quando eu tenho e sou obrigado a exercer o meu direito de cidadão. Quando alguém me dá oportunidade para que eu exerça o meu direito de cidadão. Eu vou esperar dia 15 para ver se esses canalhas, esses pau no cu mesmo, vai ter a moral de publicar esse vídeo. porque em seguida quem vai entrar com a representação contra ele vai ser eu. Quem eu sou? Sou um simples cidadão. Mas conheço um pouco dos meus direitos e vou buscá-lo onde tiver. E se tiver de bater na porta do Ministério Público para ir buscar os meus direitos, eu vou buscar, vou bater a porta do Ministério Público e se preciso for, eu vou entrar com os dois pés na porta do Ministério Público porque já está enchendo o saco também essa omissão do Ministério Público. Novamente, dia 2021, esses canalhas, patifes e vagabundos vêm novamente zombar dos cristãos. como eu não posso deixar de falar no Ministério Público diante do crime desses, eu também sou obrigado a falar da igreja. Sabe por que isso acontece? Que eles não zombam com as pessoas do Candomblé, com os muçulmanos. Sabe por quê? Porque a própria igreja ensinou que nós cristãos temos que ser passivos. O resultado é esse. Não podemos partir para a violência, temos que aceitar tudo calado. É esse o ensinamento da igreja. A igreja também tem responsabilidade nisso. Aí fica todos os cristãos como se fosse covarde. Eu sou cristão, mas covarde eu não sou. Ainda bem que não foi essa covardia que eu aprendi na igreja. Se isso é falta de humildade, então eu não sou humilde. Mas se a pessoa bater no meu rosto de um lado, eu não vou dar o outro lado para bater. Mas de forma alguma. Eu vou para cima desses canalhas, desses vagabundos, desses filas da puta aí, desse porta do fundo. que como o nome já diz, porta do fundo só sai merda, porque a porta é do fundo mesmo, só vai sair merda. Então fica aqui o meu recado para o Ministério Público, fica aqui o meu recado também para a igreja. Porque eu não vou deixar barato. Como diz a Andorinha só no vai verão, não importa. Eu vou fazer a minha parte. vou fazer a minha parte. Vou esperar. Se eles publicarem, eu vou entrar com a representação sim do Ministério Público, que é um direito que eu tenho, porque nem o Ministério Público vai poder impedir que eu exerça esse direito de cidadão. Porque se o Ministério Público impedir, esse país está acabado. Então eu quero deixar aqui o recado para o Ministério Público, para esses vagabundos, esses filas da puta da porta do fundo. Faz um vídeo desses zombando, dos muçulmanos, dos pessoal do Candomblé, que defende os pais de santos dele com unhas e dentes. E eles não estão errados, não estão certos. O que está errado são os cristãos se acovardarem também. Está tudo errado. Tudo, tudo, tudo errado. Como se diz, formiga sabe que roça come. E eles só zombam dos cristãos, porque sabem que são passivos na sua grande maioria. Mas eles aproveitam para zombar. cometer o crime e tem que pagar. Porque se eu, se você, meu amigo, se você, minha amiga, praticar crime, nós somos processados. E vamos ter que responder sim pelo crime que cometemos. E por que esses filas de uma puta, desse porta do fundo não responde? Ninguém entra com representação contra eles. lembrei de um detalhe. Há anos atrás, um pastor da igreja evangélica chutou a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Foi tanta pressão em cima desse pastor que ele teve que sair do Brasil urgente, escondido, foi para a Europa. E não foi sem razão não, teve que sair mesmo. E por que anos depois esse porta do fundo está sempre praticando esse crime? E ninguém fala nada. Ninguém fala nada, ninguém dá um pio, ninguém solta uma tira em relação a esse assunto. Tudo com rabo preso. Quando não é com rabo preso é porque é covarde mesmo de natureza. Mas aqui eu não tenho rabo preso e nem sou covarde. Por isso que eu já vi postar esse vídeo aqui, para escrachar mesmo esses vagabundos, fila da puta da porta do fundo e pedir para que a igreja também reveja os ensinamentos. Isso que o senhor não pode ser assim passivo, não. Tomando paulada de tudo quanto é lado e tem que ficar passivo, ficar... não, 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 não. Isso chega até ser um ato de covardia. E eu me recuso em qualquer momento da minha vida cometer um ato de covardia. Principalmente quando se trata de um crime contra a minha religião, quando se trata de um crime de algo que eu acredito e ver esses vagabundos, esses fila da puta da porta do fundo aí tirando barato, zombando da cara de todos os cristãos e zombando da imagem de Cristo. Esse foi meu recado. Se você gostou, dá um like. Se não gostou, também dá um like. Ah, não é inscrito? Se inscreve aqui no nosso canal. Vai ter coisa que você vai gostar, vai ter coisa que você não vai gostar, mas infelizmente a vida é assim. Bom, espero que dessa vez agora esse vagabundo fila da puta da porta do fundo seja processado sim por esse crime que eles vão cometer dia 15. e já está anunciado dia 15. O ministério agora vem aqui. Olha só. Chegar mais perto para eu explicar uma coisa para você. Olha só. Se essa porta do fundo está anunciando que vai lançar essa bobagem aí dia 15 de novembro de dezembro. por que o ministério público não se antecipa e impede que esses caras publiquem esse vídeo? Está esperando o quê? Isso é um crime anunciado. Os caras estão avisando dia 15 e vai publicar o vídeo, porra. Zombando dos cristãos, zombando da imagem de Cristo e o ministério público não faz porra nenhuma. porra, aproveita. Não sabe que é dia 15? Porque se eu sei o ministério público sabe. Então impede que seja lançado esse lixo. Intime esses vagabundos finais da puta da porta do fundo para dar explicação. só assim quando eles sentirem o peso da lei no lombo de cada vagabundo desse o ano que vem não vai ter mais isso. Agora se continuar assim com essa omissão o ano que vem vai ter mais vídeos zombando dos cristãos zombando da religião e vai ser dos cristãos porque como eu falei de outras religiões eles não tem peito não tem saco roxo para tirar um barato desse que ele tira dos cristãos. É isso que eu tenho para falar hoje. Fui, obrigado. Se gostou obrigado se não gostou também obrigado. Tá? Mas esse sou eu. Fui, tchau até amanhã.